Olá, bom dia, excelente dia a todos. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2011, 6 horas 30 minutos, começa agora o seu Bahia no Ar. Sem mais delongas, vamos às imagens ao vivo, direto da torre da TV Itapuã. Ali as imagens da capital Salvador, você vê que o tempo está nublado, não é? E hoje a previsão da meteorologia é de clima oscilante, entre sol e nuvens, com chuva a qualquer hora aqui em Salvador, tempo instável na maior parte da Bahia. Aqui na capital, mínima prevista 22 graus, máxima 30. Aliás, falando em tempo, o preço das hortaliças deve subir aqui no Nordeste, viu? Por causa da chuva que caiu lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região Sudeste. Quem tiver sua horta em casa, aproveite. Até porque essa chuva pode ser ruim, por um lado, agora para o plantio é bem interessante. Imagens ao vivo de um dos cartões postais da nossa cidade, o elevador Lacerda. Aí você vê o mercado modelo, atrás tem o porte de São Marcelo. Aí, quem está no interior da Bahia, pode, através do nosso Bahia no Ar, ver um pouquinho da capital todos os dias. O céu continua nublado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da nossa interna. Eu sou Daniela Prata, fico com você até as 7h45. Venha me dar um abraço. Chegue mais perto, volta com medo. Venha cá, que o abraço tem que ser de perto, apertado, para retribuir a sua confiança, o seu carinho, sabe? E tudo que vocês mandam para nós nos e-mails, no blog, nas ruas. Quem assiste o Bahia no Ar também pela internet, de outros estados, de outros países. Olá, muito obrigada. Fé em Deus, pé na tábua, avante. Agora, vamos trabalhar. Você vai ver no Bahia no Ar de hoje que uma demissão teria motivado o radialista Ivan Carlos a extorquir dinheiro do diretor de uma rádio. A história é a seguinte. Depois de ser demitido, ele teria ameaçado divulgar documentos que incriminariam o político. E daí começou toda essa história, que foi parar na delegacia de repressão, a estelionato e outras fraudes. Abreor, que daqui a pouco mais detalhes, também a questão de Salvador ser a cidade com maior taxa de desemprego. Isso é resultado de uma pesquisa do DIEZ. Na região metropolitana, existem mais de 200 mil pessoas sem ocupação formal. Por que será? Daqui a pouco a gente vai saber. E aproveitando o ensejo, vamos dar também as vagas do sim e do sim. Ainda, o Ministério Público denuncia assassino de Jorge Pedra por homicídio qualificado. Tem ainda tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Baiano, as notícias do esporte com Felipe Grandão. Claro que não pode faltar, né? Ainda mais às vésperas do final de semana. Agora eu quero chamar Gabriel Pinheiro ao vivo, direto da Praça Municipal. Gabriel, bom dia. Quer dizer então que os trens voltam a funcionar na segunda-feira? Agora, é verdade, Gabriel, que eles estão querendo que o governo federal volte a administrar os trens aqui na cidade? Bom dia, Daniela. É isso mesmo. Primeiro, a boa notícia para os usuários aí do transporte ferroviário. Depois de quase 60 dias, eles vão ter na segunda-feira os trens funcionando no subúrbio. São quase 12 mil usuários. Vão poder voltar a pagar 50 centavos para fazer os seus deslocamentos. Isso porque até hoje a Prefeitura vai pagar o que está devendo aos terceirizados. E, além disso, já começaram os trabalhos de limpeza dos trechos dos trilhos, onde há mato. Agora, com relação à sua outra questão, Daniela, de fato, os ferroviários, o CIN de Ferro, quer que a administração dos trens do subúrbio saia das mãos da CTS e volte para a CBTU. De acordo com eles, a Prefeitura teria informado que existe a possibilidade de negociações políticas garantirem essa reivindicação. Daniela? Garantirem ou não, não é, Gabriel? Pois é, mas segundo o CIN de Ferro, isso foi uma posição passada por eles. Eles disseram que, em conversas com a Prefeitura, a Prefeitura disse que havia a possibilidade de negociações políticas trazerem aí, quem sabe, de volta para as mãos da CBTU, o comando dos trens do subúrbio, Daniela. Tá bom, vamos aguardar, então, cenas dos próximos capítulos. E aqui no Baiano Ar você fica sabendo tudo sobre o sistema ferroviário, que por dia transporta pelo menos 11 mil pessoas. Custa apenas 50 centavos. Então, por ser mais barato, é meio de transporte de muita gente que não tem os R$ 2,50 para pagar no Buzú. Só de ida, né? Porque se for de volta, é R$ 5. Ontem, a polícia liberou 12 dos 15 detidos na quarta-feira. Durante uma operação policial na invasão do Pelapoco nas Sete Portas, todos foram detidos para averiguação. E muitos dos que foram liberados não têm envolvimento nenhum. Não têm envolvimento com tráfico, nem envolvimento com crime. Valdeilton Lima, um alto, com os cabelos trançados. Eu estive até com ele aqui na porta da TV. É um deles. É um trabalhador, viu? Veja. Durante 25 dias de investigação, policiais disfarçados gravaram 200 horas de imagens que mostram a venda de drogas à luz do dia. Os investigadores apreenderam drogas, celulares, balanças de precisão, computador portátil e dinheiro. Segundo a polícia, 12 pessoas foram movidas e liberadas. Uma delas é Valdeilton Lima, que alega ter sido preso por engano. Isso foi um erro. E eu peço que isso não venha a acontecer mais, porque pode acontecer comigo não só, mas com várias pessoas aí que vêm acontecendo, que é trachado de traficante sem ter culpa. Com toda razão, Valdeilton. Valdeilton esteve aqui na porta e na hora que eu estava saindo, estava ele, a mãe, a irmã e o irmão. E aí eu vi aquele pessoal, olhei para o rosto dele, sabe? E me lembrei um pouco, aí eles me pararam e me contaram toda a história. Ele é sim um trabalhador, só que ele estava passando na hora da blitz, aí os policiais pegaram para investigar, sabe? Mas é um rapaz de bem, tem carteira assinada, não tem nada a ver com esse negócio de crime. Uma sugestão é quando a polícia pegar essa gente, só apresentar depois de investigar se realmente tem ligação, não é verdade? E recapitulando, continuam presos. Washington Xavier de Araújo, conhecido como Salu, Luzia Cordeiro Santos e Eufrosina Santiago dos Santos. Mais detalhes também no itapoanonline.com. E você vai ver daqui a pouco, o vereador é assaltado em frente à Câmara Municipal de Salvador depois de sacar dinheiro em banco. Também uma batida entre caminhão e carro de passeio deixa três mortos no interior do estado, perto de Muniz Ferreira. Agora eu quero as imagens da nossa externa para saber como é que está o tempo, já que hoje a previsão é de instabilidade durante todo o dia. Não só na capital, mas no interior. Imagens ao vivo às 6 horas e 37 minutos da Avenida Garibaldi. Trânsito fluindo, vai ficar mais intenso, viu? A partir desse horário, mas sem retenções. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo, mas antes das imagens de mais um transatlântico passeando pela Bahia de Todos os Santos. Será que vai atracar no posto de Salvador ou será que já atracou e está seguindo viagem em 6 horas e 37 minutos? Nós voltamos em instância.